Eu acho que a ciência é uma grande viagem ao desconhecido, ao que a gente não sabe. Quando a gente aplica essa viagem para o caminho de entender e de conhecer melhor as doenças que afetam os seres humanos, eu acho que a gente dá um passo em direção a realmente realizar o potencial que a humanidade veio para realizar. A gente dá às pessoas a possibilidade de ter uma vida mais plena e uma vida mais feliz. Esse projeto se chama o Paradigma do Envelhecimento Acelerado no Transtorno Bipolar e ele tem como objetivo investigar se as pessoas que são portadoras dessa doença têm uma aceleração do envelhecimento das suas células e do envelhecimento do sistema imunológico quando comparados a indivíduos saudáveis. A gente espera que os resultados desse estudo contribuam para a gente entender um pouco mais por que determinados indivíduos apresentam as alterações mentais e comportamentais próprias da doença e que a gente possa no futuro desenvolver também novos e melhores medicamentos para tratar esse problema. A gente tem hoje medicações disponíveis, mas são medicações limitadas em controlar a evolução da doença. A gente espera que se a gente comprovar que exista uma aceleração do envelhecimento das células e uma aceleração do envelhecimento do sistema imunológico, a gente possa usar medicações direcionadas para essas alterações a fim de melhorar a evolução da doença a longo prazo. E quando a gente consegue realmente fazer pesquisa relevante, normalmente isso é resultado da contribuição de diversas pessoas. Quando vem um prêmio desse tipo, todo mundo se sente recompensado e todo mundo que está participando daquele estudo se sente orgulhoso. Eu acho que foi uma injeção de autoestima em todo mundo que está em volta. Eu acho muito interessante que uma empresa como a L'Oreal, que é uma empresa que se dedica a deixar as mulheres mais bonitas, a melhorar a autoestima das mulheres, também invista num prêmio desse tipo. Porque esse prêmio, ele mostra que o que a gente faz, o que a gente pensa, tem um valor, né? E tem um valor não só para nós, tem um valor para o mundo e para a sociedade como um todo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti